Olá, eu sou Fernanda Scherfan, psicóloga clínica e gestaltoterapeuta. E hoje eu vim aqui para falar para vocês um pouquinho a respeito do Setembro Amarelo. Setembro Amarelo é uma campanha de prevenção ao suicídio que foi criada pelo CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, pelo Conselho Federal de Medicina e pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Essa campanha teve início em 2014 e escolheram o mês de setembro porque dia 10 de setembro é o dia mundial da prevenção ao suicídio. Então, durante o mês de setembro, são realizadas várias ações, palestras com o tema do suicídio, a fim de esclarecer a população e que a gente possa desmistificar a respeito do assunto algumas questões que a gente ainda tem como tabu dentro do tema. E a gente considera que hoje o suicídio é um problema social, é uma questão de saúde, né? Porque a cada 40 segundos você tem um caso de suicídio no mundo e a cada 46 minutos você tem um caso no Brasil. O que a gente precisa saber a respeito do suicídio? Quando uma pessoa chega ao ponto de ter ideias suicidas, essa pessoa está passando por um sofrimento extremo, né? E culturalmente, a gente tende, no momento que a gente está vivendo, onde o nosso ritmo é muito acelerado, nós somos cobrados por resultados, prazos, né? Assim, o ser humano, ele está no momento em que ele precisa ser funcional. E quando ele está em sofrimento, é como se ele não fosse funcional naquele momento pra sociedade. Então, nós estamos o tempo inteiro sendo convidados e convocados a produzir, 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 produzir. O suicídio é aquele momento onde a pessoa já passou por várias situações de sofrimento e ela chegou num momento extremo, porque o sofrimento dentro do suicídio é isso, é insuportável, é um sofrimento extremo. E quando a pessoa chega nesse momento, ela não encontra mais nela mesma recursos pra lidar com as suas questões. Ela começa a olhar pra morte como uma possibilidade de resolução pra aquilo que ela está vivendo. Ela tem uma perda total de sentido na vida, de objetivo, de olhar pra frente, né? Então, nesse momento, a gente precisa ter muito bom senso, né? Muito cuidado com esse tipo de acolhimento, porque a pessoa está precisando dessa escuta, ela está precisando desse apoio e desse olhar sem julgamento, né? Que a gente ainda vê relacionado ao suicídio, ah, mas ele cometeu isso por fraqueza. Ele cometeu isso porque era falta de religiosidade. Algumas pessoas têm esse pensamento que é muito cruel com quem está passando por esse momento, porque é sofrimento. Essa pessoa não está encontrando recursos e ela precisa de apoio, apoio profissional, ela precisa de apoio, da sua rede de apoio familiar, amigos, pra ela conseguir passar por esse momento. Porque é muito possível que uma pessoa tenha ideias suicidas e que, quando ela consegue esse apoio, esse suporte pra sair desse momento, ela tem uma vida absolutamente normal, com momentos de felicidade, após ter passado por isso. 90% dos casos de suicídio, eles poderiam ter sido evitados se acompanhados de uma forma correta. O suicídio, ele é multifatorial. Então é difícil a gente dizer que ele foi originado por conta de uma ou de outra coisa. Mas tem alguns sinais que a gente pode observar e ficar atentos pra que a gente possa ajudar e auxiliar alguém que esteja próximo passando por essa situação. Então, a gente deve ficar alerta a frases como, por exemplo, eu tô muito cansado da minha vida, eu queria morrer, hoje eu não queria acordar. Então são frases de alguém que tá pensando a respeito do suicídio. E a gente precisa dar uma atenção pra isso. Outro fator é o abuso muito grande de álcool e drogas. Assim, a pessoa tem um consumo, mas de repente começa a entrar num consumo muito abusivo. Isso também é um fator que a gente precisa estar em alerta. Uma mudança de comportamento muito brusca. A pessoa, de repente, tem um comportamento X e aí muda completamente. Ela era muito extrovertida e de repente ela passa a entrar no isolamento social, fica muito introvertida. Isso também pode ser um fator. Mas, acima de tudo, a gente precisa ficar atento à forma que a gente pode ajudar, caso a gente consiga identificar próximo alguém que possa estar passando por essa situação. Primeiro que a gente só sabe se a gente pode ajudar ou se a pessoa está, de fato, passando por essa situação se você perguntar. Então, agora, claro, perguntar de uma forma assertiva, né? Não adianta a gente se aproximar. Ah, mas você está mesmo pensando em fazer uma besteira? Porque isso pode retrair a pessoa ainda mais e fazer com que ela não sinta a segurança de contar para você o problema que ela está enfrentando. Então, se aproxima, pergunta, diz que você identificou que tem alguma coisa estranha acontecendo, que parece que as coisas não estão legais. Pergunta se está acontecendo alguma coisa e dá a sua escuta. Porque é um momento em que a pessoa precisa falar, ela precisa se sentir acolhida. Então, dê essa escuta e caso ela consiga colocar isso para você, tente ver com ela a melhor forma de buscar uma ajuda. É interessante que se a pessoa já teve uma tentativa, ela pode ter uma possível reincidência na tentativa, se ela não estiver em tratamento e acompanhamento. Então, ela sempre tem que estar acompanhada de alguém, né? E, se possível, a casa onde ela reside tem que ser um ambiente que não apresente risco para ela. Então, tem que ter cuidado com medicamentos, com objetos cortantes, né? Para que, em algum momento de impossividade, isso não possa se tornar uma ferramenta. Eu espero que vocês tenham gostado, mas o assunto ainda não acabou. Fiquem ligados que a gente ainda vai ter um outro vídeo para continuar essa conversa.